Gente, o custo da alimentação em supermercados de Campo Grande mais que dobrou em seis meses. Quem tem as informações pra gente agora é a Giovanna Dalsaker. Na maioria dos produtos de uma cesta básica, os aumentos dos preços superaram 50% na capital do estado. O tomate foi o item que mais encareceu desde março deste ano. E a destaque com aumentos expressivos em vários supermercados, com variações de 50%, 139% e 177%. A carne de frango, que até alguns meses era a opção para a carne bovina, hoje está com preços elevados também. Em março, o quilo do frango era vendido a R$ 7,99. Em setembro, o valor subiu para R$ 13,79, um aumento de 72%. Outro alimento muito presente na mesa das pessoas é o pão francês. O item, que era vendido a R$ 9,99 no início do ano, saltou para R$ 16,90, alta de 69,2%. No setor da hortifruti, a cebola também faz parte dos alimentos que encareceram. Em março, era encontrada a R$ 4,79. Agora, é preciso desembolsar R$ 7,98 para levar um quilo de cebola para a casa. O café, bebida consumida por milhões de brasileiros, não escapou dos aumentos e sofreu reajuste de preço em todos os locais pesquisados de Campo Grande. O pacote de 500 gramas chegou a marcar um salto de 62% no seu preço. E aí A CIDADE NO BRASIL